Oi gente, hoje eu vou fazer um bolo simples com leite quente e vou compartilhar com vocês. Vamos para a receitinha. Eu vou usar quatro ovos, aí eu separei a gema das claras, porque eu vou bater as claras separadas. Aí agora eu vou bater. Vou colocar um copo de leite para esquentar, olha, um copo. Vou levar para o fogo para esquentar e daqui a pouquinho eu volto para terminar de bater ali com o açúcar. Olha, não coloca o açúcar de uma vez, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Olha como está, já está bem clarinha, já bati por mais ou menos dez minutos. Olha, agora eu vou colocar dois copos de farinha de trigo aos poucos aqui dentro. Vou fazer desse jeito aqui, olha, vou fazer assim. Vou fazer desse jeito aqui, olha. E daqui a pouquinho eu vou colocar o leite. Essa massa eu não vou colocar nem óleo, nem margarina, viu gente? Vou fazer desse jeito aqui, olha. E só para dar uma misturadinha, eu vou fazer assim. De novo, olha. Vocês colocam na velocidade baixa, é só para ir misturando o leite aqui dentro. Vou fazer desse jeito, porque senão fica voando muita ou farinha ou leite. Só vou dar uma misturadazinha aqui e vou colocar um pouquinho de raspa de limão. Vou mostrar o tamanho do limão que eu tirei a raspazinha. Aí, olha. Um copo de leite quente. Aí, agora eu vou fazer desse jeito, na velocidade baixa, só para misturar mesmo. Ó, só para dar uma misturadinha aqui e já está pronto. Agora eu vou colocar uma pitada de sal, só para realçar o sabor. Vou colocar um pouquinho de raspa de limão. Mas se vocês não quiserem, vocês não colocam não. Aí. Vou dar uma misturada aqui, para dar um saborzinho diferente. Esse é o tamanho do limão. Eu vou colocar aqui dentro agora, uma colher. Mas eu vou medir nessa tampinha aqui, ó. Do fermento para bolo. Que antigamente a gente falava de pó royal. Esse tanto aqui, ó. E vou dar uma misturadinha aqui e já vou colocar na forma. A farinha, vocês batem na velocidade baixa. Se vocês não quiserem bater na velocidade baixa, é só vocês fazerem desse jeito aqui, ó. Com o fuê. Vai colocando a farinha aos poucos. Vocês viram que eu não coloquei margarina? E não coloquei manteiga aqui dentro, viu, meus amores? Aqui já está pronto. A forma, eu só untei com margarina e coloquei no fundo, papel manteiga. Vou despejar já aqui, ó. Olha a textura da massa. Agora eu já vou levar para o forno, em 180 graus. Quando estiver pronto, eu trago para mostrar para vocês. Aí, esqueci de pegar essa sobra aqui, ó. Que eu deixei por último. Para mim fazer um charmezinho aqui em cima. Pronto. Agora sim, já vou levar para assar. Gente, já está bem assadinho. Eu peguei uma faquinha e passei aqui em volta. Eu peguei um palitinho e fiz desse jeito aqui. A hora que estava bem sequinha, assim, ó. Aí sim, eu desliguei o forno. Agora, eu vou virar. Ah, deixa eu fazer assim, com cuidado para não quebrar. E deixei também esfriar um pouco. Porque, senão, não é perigoso na hora de, né, de tirar da forma e quebrar. Agora, eu vou cortar para nós ver como ficou por dentro. Vamos ver aqui. Esse bolo não é complicado de fazer, não. É um bolo simples. Vamos ver. Olha, meus amores. Agora, eu vou cortar. Vou partir aqui no meio. Para vocês verem como ficou por dentro. Olha só. Olha. Já terminei meu vídeo. Era isso mesmo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele adquiriu.